Então, aqui nós vamos apresentar algumas formas de instalação do religador. Então, normalmente o religador, ele é muito comum ver esse tipo de instalação aqui. É uma instalação básica que inclusive vem no manual do pessoal, da Eton, da Eton Power System. Então, o que ele tem? Nós temos aqui no centro o religador. Então, esses terminais aqui, eles são ligados à fonte, tá certo? Passa por uma chave tipo faca. Esse lado aqui a gente conecta um para-raio desse lado. Aqui seria os terminais de carga. Conecta um para-raio no terminal de carga. Então, eu vou fazer esse tipo de arranjo com três chaves. Seria uma chave na entrada, uma chave na saída e uma chave de bypass. O que que acontece? Se eu tiver algum problema nesse religador, eu posso abrir essa chave, abrir essa chave e fechar essa chave. É lógico que eu não vou fazer isso sob carga, né? Então, o sistema vai ter que estar sem carga para poder fazer esse tipo de manobra. Esse daí seria um arranjo. E aí E aí E aí E aí E aí